Começando mais um dia em oração, pedindo a Deus a cura a todos, pondo sempre Deus em primeiro lugar e pedindo a Nossa Senhora da Aparecida que abençoe nosso Brasil, que ela possa nos abençoar, meu Deus. Tu és um médico divino, tu dá a vida e a vida na plenitude daqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, é um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daqueles que afligem nesse momento. Eu sei que não quero o mal, não quero a doença e a ausência da saúde, porque é o sumo do bem. Opere em mim, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade, também uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo através do médico e dos remédios. Aumente a minha fé no Teu poder, Senhor, no infinito amor que tem por mim. Aumente a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus. Te agradeço humildemente por toda a obra que está realizando em meu coração e meu corpo nesse momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todas as doenças que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles e sabe provações pelos quais estão passando. Tenha misericórdia, Senhor. Venha em socorro também dessas pessoas que padecem a enfermidade. Senhor, eu te bendigo porque clamei a Ti e Tu me ouvisteis a minha alma. Por Tua mão, bendito, foi tirado da escuridão. O fiel do Senhor, cantais a sua glória. Dá graças ao Senhor em nome, porque Ele, poderoso, digo de todo eterno louvor, que assim seja. Que Deus nos abençoe. Que abençoe todos que estão enfermos. Porque essa oração foi para quem hoje estão doentes, que estão enfermos, nos hospitais, em seus lares. Em todos os quatro cantos do mundo que estão enfermos. Essa oração foi para eles, mas também peço a Nossa Senhora da Aparecida, que o Seu Manto Sagrado possa abençoar o Brasil nesse momento que estamos vivendo hoje. Que Deus abençoe nós todos. Obrigada, Senhor, por tudo.